Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser dedicado às pessoas que nos pedem pra cantar. E a gente vai cantar umas modas pra vocês ouvirem aí, né? Pra quem tá acordando agora, pra quem tá anoitecendo aí, não importa o horário que você vai tá vendo esse vídeo. Mas que você possa tá ouvindo um pouquinho da gente cantar. Mais do que esse ano, né? Eu tô só com participação aqui. Dia chuvoso, pede um café. Igual o meu suco aqui, ó. Lareira acesa, vamos fazer as modas aqui pra relembrar os velhos tempos de viola e cantar. Aliás, eu fiz um convite pra eles essa semana, diz eles que vão vir aqui. Pra gente fazer uma roda de viola, bater um papo, fazer uma galinha caipira no fogo a lenha. Ó, Cláudia Avanço, Ângelo, James, pessoal, é tudo convidado, hein? Tô esperando vocês. É pra mim. Vamos lá, pra lembrar, ah, o Cândido Goiano. É, vai esquecer de ter um monte de gente, tem que ter tanta gente que a gente esquece os nomes, né? Vamos mandar só uma aqui pra relembrar aqui dos velhos tempos aqui do orquestra e da cantoria. Pra quem não conhece, quem conhece daqui, hein? Chico Mineiro. Eu canto pra pieta dormir essa. Não? Não, é Chico Mineiro não. É o outro. Também. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, ele era o meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais hão de voltar. Apesar de ser patrão, eu tinha o coração amigo Chico Mineiro. Cabocobão decidido, na viola ele era dolorido e era piano dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas e das viagens e motins, viajamos mais de dez anos, vendendo boiade e comprando por esse rincão sem fim. Cabocobão que nada temia, mas porém chegou um dia em que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiá. O que foi lá pro lar? Fizemos a última viagem, foi lá pro Madrid. Chico Mineiro, também foi o nunca patado. Viajei, moz, muitos dias, pra chegarei ouro fino. Aonde nós passemos a noite Num afestado de vida A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Arguei de compra boiada Matar o meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando vi seus documentos Me cortou o coração Vi saber que o Chico me rei Era o meu legítimo irmão É essa música que eu canto Minhas crianças dormem É a Xalana e Chico mineiro Tem um monte de moda boa e antiga Nessa mesma pegada aí Vamos cantar aqui uma... Estou com a livrinha aqui Porque eu não sou Para decorar as coisas Eu sou bem difícil A gente está obrigada Decorar junto também Porque é muita coisa Eu... Quem dirá as notas Tem que guardar as notas E a letra da música Vou procurar aqui agora então João do Barro Deixa eu ver aqui Ordem analfabético aqui Essa aqui também é para relembrar os velhos tempos Então vamos fazer o João do Barro O João do Barro Pra ser feliz como eu Certo dia resolver Arranjar uma companheira Não vai e vem Com o barro da biquinha Ele fez sua casinha Lá no galho da paineira Toda manhã O pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela que tanto amava Mas quando ele Ia buscar o raminho Para construir seu raminho Seu amor Lhe enganava Mas nesse mundo O mal feito é descoberto João de Barro João de Barro Viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Blanco a porta da morada Deixando lá sua amada Presa pro resto da vida Que semelhança Que semelhança Entre o nosso fadal Só que eu fiz o contrário Do que João de Barro fez Nosso Senhor Me dê força nesta hora A regrada eu pus pra fora Onde anda eu não sei Pense no passarinho ciumento Só que esse aqui é vingativo Traiu ele e foi lá e trancou A porta da passarinha dentro do casulo Os deles lá vão ficar trancados Até a sua morte Mas ele é assim né O bicho é danado Olha lá Alguém quer cantar uma música Vamos cantar uma música então Vai Olhando mal Três Como que é essa daí Cuidado filha Vai Mais uma Sou a florzinha de Jesus Pois é Sou a florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhos para durar Sou a florzinha de Jesus Sim De Jesus Eita Estou nela seguindo o caminho Já da cantoria Tem umas músicas que a gente canta Que marca a vida da gente E essa música que a gente vai Que eu vou cantar aqui A Cláudia até sabe cantar um pouco É uma das músicas que eu cantava ela Quando eu ia cantar sozinho Nos bares É uma música que tem uma letra bem bonita Vamos ver se sai aqui É uma música que tem uma letra bem bonita Carauela, aiá, já vai bem longe esse tempo, pensei, tão longe às vezes penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia a distante, som daquele triste berrante, e um boiadeiro a gritar, e eu ficava ali na beira da estrada, vendo caminhar a boiada, até o último boi passar. Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado o mundo coração. Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado o mundo coração. Lá, 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 O novo vem e o velho tem que parar O progresso cobriu a poeira da estrada Este tudo que é meu nada Hoje tenho que acatar e chorar Mas mesmo vendo gente e carros passando Meus olhos estão enxergando Uma boiada a passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Lá, 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 Ela fala assim O novo vem, o velho tem que parar Essa é a lei da vida, né? Tá aí, ó Nossa fogueirinha tá tinendo Pegar mais uma guirinha pra ela Aqui nossa fogueirinha Acompanhada de um De um café Só que não Só que não Enquanto a Cláudia Fui lá buscar mais uma lenha Vou escutar, vou procurar mais uma música Aqui pra nós Ah, essa música Também é bem bonita também É uma música de Pena Branca Chavantini Cuitelinho Tá bom, mas Não pegamos lenha É, um pouquinho Tá chovendo Mas agora falou Essa música aqui é uma das mais bonitas que tem no Você consegue cantar? Chega Chega Beira do ponto Onde as undas se espalha Foi só isso aí É, então tá bom Acho que eu consigo Você não conseguiu E você não canta Tá bom Sem timidez, hein Canta mais alto Como se fosse Sem timidez Vou fazer a segunda voz Bora, vamos lá Chega Cheguei na beira do ponto Onde as ondas se espalha A garçada Dá meia volta E senta na beira da praia Que o cointelinho não gosta Que o botão de rosa Cai E aí É, é, é Quando eu vim na minha terra despedida a quarentaia Eu entrei no mato grosso e dei em terras paraguaias Lá tinha a revolução, enfrentei forte batalha A tua saudade volta como um aço de navaia O coração fica abrindo, bate uma outra falha Os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha O coração fica abrindo, bate uma outra falha Agora nós vamos cantar uma aqui que não pode faltar na nossa cantoria nunca Que é Índia É a única que eu sei cantar gente, assim mais afinadinha Mentira ela canta bem né? Ai ai Boa Índia Índia seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem lua Teus lábios de rosa para mim sorrindo E a dor se venice desse teu olhar Índia da pele morena Tua boca pequena eu quero beija Índia sangue e tubi Tens o cheiro da flor Vem, que eu quero te dar Todo meu grande amor Eu vou embora para bem distante E chegará a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Ainda levarei saudade da felicidade que você me deu Vinde a Tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu par É água Eita! Mota boa, tia! Se eu pudesse, eu vou tentar dar um golo no café aqui. Eita, danada! Tem uma outra aqui, gente. Andou ensaiando esses dias aí. Vamos tentar ver se ela sai aqui para lembrar da minha tia Neuza. Lá de Juquiá. É a coxa de retalhos. A tia Neuza gosta da música. Vamos lá. Coxa de retalhos, gente. Vamos de coxa de retalhos. Lembrando lá do Juquiá da minha tia Neuza. Gosto de cantar essa música. Lembrando do meu velho pai também. Cantar para fazer a segunda voz os dois. E hoje estou aqui com a minha mulher. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Chega no frio do sangue do inferno Tu hás de lembrar da coxa e também de mim Eu sei que hoje não se lembra dos dias amados Que junto de mim fizeste o lindo trabalho Se nessa tua vida alegre fez o que queres Eu sei que esquecer-se agora puxa de retalho Agora na vida rica que estás vivendo Terás fogo a casar, coxa de sentir Mas quando chega o frio do seu corpo enfermo Tu hás de lembrar da coxa e também de mim Ah, bota boa! Nossa vida, tem muita música boa viu gente Tem música que não acaba mais Tem uma outra música que eu gosto também Que eu vou até falar aqui o que é o Eu, é o Pio dos Santos É uma musiquinha que eu, sinceridade, não conhecia ela Vim conhecer quando eu morar no Paraná É uma música tão bonitinha Já vi a gravação dela do Sérgio Reis Acho que foi do Sérgio Reis Uma das versões que eu mais gosto O nome da música é Você Vai Gostar É assim, ó Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem ao lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste seu vestido de algodão Quebro o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisfeito eu vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com o meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Vou com o meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem ao lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste seu vestido de algodão Quebro o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisfeito eu vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com o meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Vou com o meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Viu que música bonitinha? Uma graça Engraçada que a letra dessa música Nos remete a exatamente isso que tem no interior ainda O pessoal chega na festa de igreja Se arruma Vai pros leilão Aqui no Pará tem muito bingo A gente tem até um vídeo que a gente foi E é bem isso mesmo O pessoal se arruma Reúne as famílias Ver os amigos E cada um vai de parzinha Os seus namorados Com as suas namoradinhas É uma festa de igreja É uma letra que remete bem Uma época que é atual Aqui pro interior ainda Acontece bastante Bastante Ai ai Vamos lá ver o que mais sai aqui Vamos ver aqui Vou pegar umas músicas mais bonitinhas Aqui né Não vou tocar muito modão hoje Tá apaixonado hoje então Tá apaixonado Deixa eu ver umas bem mais antiguinhas Assim bem bonitinhas É né Diz que tá sempre apaixonado Essa aqui é isso aí Sabe? Acho que eu sei Mas não sei Essa aqui vai fazer O seguidor aí Ah esse me lembra novela Uma parte Tinha novela lá É o Rei do Gado Acho que era Que é a parte dessa música Ó bem bonitinha essa música hein gente Ó Que beijinho doce Que ela dei Depois que eu beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Me abraça apertado O suspiro do Gado Que amor sem fim Coração que manda Coração que manda Coração que manda Coração que manda Que beijinho doce Que amor sem fim Coração que manda 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 Quanto a gente ama Se estou junto dela sem dar um beijinho O coração reclama Que beijinho doce foi ela Quem trouxe de longe pra mim Sem me abraçar, apertar o suspiro dobrado Que amor sem fim Sabe que lembrei essa música agora é do filme de dois filhos de Francisco Que até morreu, né, esses dias o Francisco, pai O pai do José de Camargo Essa música também eu gosto bastante, viu Vamos ver se ela sai aqui É clássica a sua música É Faz parte do repertório do Cassiano Pessoal, antes de seguir em frente aqui, essas músicas que eu toquei Essas músicas mais antigas são bastante músicas de toadas Para quem não sabe o que é a toada Toada é, você imagina um cavalo andando Quando as tropas andando, ia na toada, a cavalo fica Então a toada é isso daqui, ó Na toada, ó Imagina a tropa viajando E quando a tropa viajando, era mais ou menos assim, ó Eu venho vindo de uma querência distante Socorro e aterrante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que um pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada, o eu, 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 eu Eu vou cortando a estrada, o eu, eu, eu Eu vou cortando a estrada Toque o berrante, com capricho, Zé Vicente Mostre para essa gente, com claritas alterosa Pegue o laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, campeão Esta reza é perigosa Olhe na janela, o eu, eu, eu Que linda donzela, o eu, eu Olhe na janela, o eu, eu, eu Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu canto passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada, quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mim Ela é culpada, o eu, 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 eu Eu vive nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi verrando Tica o vento corre lá Lá se o vestiço, salve ele Tira o gato da campanha Pra viagem continuar Com o vestiço, salve ele Com o vestiço, salve ele Deixei-me na geral Com o vestiço, salve ele Deixei-me na geral Por falar nisso Um abraço pro povo de Goiás Aí tem bastante seguidor de Goiás De Minas Pra todo o Brasil aí, gente, né? Antes que a gente esquece de falar de alguém É que falou aqui, agora eu lembrei Aí depois dessa música aqui Boa, esse aqui também não Não pode fartar Deixa eu só ver se dá Quarta, quarta Caboca, Tereza, Raul, Torres e João Pacífico Uma toada também Uma música muito bonita também, viu, gente? É uma música triste, né? Que é uma história triste Mas é uma música Bem interessante Lá no alto da montanha Numa casinha bem estranha Toda feita de sapé Parei a noite de cavalo Pra mó de dois estradas Que o vi lá dentro bater Apiei com muito jeito Ouvi um gemido perfeito Uma voz cheia de dor Você, Tereza, descansa Jurei lhe fazer vingança Pra mó de meu amor Pela resta da janela Por uma nazinha amarela Do lampião quase apagando Vi uma caboca no chão E o cabra tinha na mão Uma arma nomeando Virei com o cavalo a galope Esquete de esforço e chicote Sanguei a época do tal Desci a montanha abaixo Galampeando o meu macho Você, doutor, eu fui chamar Voltei-me lá pra montanha Pra aquela casinha estranha Eu e passei o doutor Topei um cara assustado Chamando o nosso pulado A sua história cantou Até que eu fiz o ranchinho Pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso lindo Bem longe deste lugar No alto lado da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza cantou Felicidade não quis Os meus sonhos neste olhar Paguei caro meu amor Por morro de outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar O meu alazão a Riei E ela eu fui procurar Agora já me vinguei É este o fim de um amor Essa que a louca eu matei É minha história doutor É uma história triste Mas é real, né? Digamos assim Que acontece com muitos Infelizmente alguns casos Acabam realmente assim É nos dias de hoje Aí a mulherada está sofrendo, né? É Agora vamos ver se a gente Achei uma outra música Aqui bem bonitinha Opa! Essa daqui não pode faltar também Essa é a nossa clássica Deixa eu dar uma golinha No meu café aqui Acabou de olhar a garganta Olha lá Papai por favor Canta já mano É essa É essa É essa Eu fui melhor A gente pediu xalana aí ó Ela é a mesma que vai sair aqui agora Vou tirar uma afinadinha aqui que esse fogo aqui tá? Desafinando o violão Desafinando o violão Desafinando o violão Não é isso? Que o violeiro tem uma vida inteira Metade ele passa O que é? Metade ele passa tentando afinar o violão A viola? A viola E a outra metade desafinando É isso? Eu tenho metade ele cantando Cantando O Claudio que sabe bem essas histórias aí Eu lembro dele quando eu volto O Claudio no avanço Eu queria não trazer o Claudio pra vocês conhecerem Nossa É um maestro na Na área da viola Na viola Vamos lá gente Navegando no revanço No rio Paraguá Oxalã nasce em querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalã nasce em querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Ninguém de mim se despediu Oxalã nasce em querer Oxalã nasce em querer Oxalã nasce em querer Oxalã nasce em querer Tutu nada Eu pensei que tem razão Fui grato eu feri O seu pobre coração Amor Lá vai o macho a lana Vem onde se vai Lá pegando o remanso No rio Paraguá Rocha lana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Rocha lana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi E tem que me se despedir Rocha lana vai sumir Vula na curva do rio E se ela vai margada Eu pensei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Eita Vamos lá então gente Chuá chuá Vamos lá E se ela vai margada Cheirosa Cheirosa Girando a rosa No peito da serra Leva pra vida Leva pra vida Serena da roça Pra aquela falho Cheirosa No alto da serra E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas correr Chuê, chuê Parece que alguém Que cheio de mágoas Deixaste guiar Te dizer da saudade No meio das águas Rolando também A lua branda De luz prateada Faz a jornada No alto do céu Como se fosse Uma sombra altaneira Da cachoeira Fazendo escarcer Quando essa luz Da altura distante No olho pegante No doente a cair Dá-me essa trova Que o pingo de serra Que eu volto pra tanto Que eu quero partir E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas correr Chuê, chuê Parece que alguém Que cheio de mágoas Deixaste guiar De dizer da saudade Em meio das águas Rolando também Sertaneja Se eu pudesse Se papai do céu Se papai do céu Me desce Um espaço pra voar Eu corria Na natureza E acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão Na ilusão deste poema Eu roubava um dia deima Pra no céu pra te ofertar Onde a flor te murmureja Eu ergui a tua igreja E dentro dela O teu altar Sertaneja Sertaneja Por que choras Quando eu canto Sertaneja Sertaneja Canta é todo o teu Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que A tristeza do teu pranto É mais triste quando eu canto A canção que eu te escrevi E teus olhos Nesse instante Brilham mais Que as mais brilhante Das estrelas Que eu já vi Sertaneja Vou embora A saudade Vem agora E a alegria Vem depois Vou subir Por essas serras Construir em outras terras Um rixinho Pra nós dois Sertaneja Por que choras Quando eu canto Sertaneja Sertaneja Se este canto é todo o seu Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que Chega Chega Cansei Então esse vai o vídeo de hoje Tchau tchau Estamos quase encerrando aqui Viu gente É que a bateria do celular Está acabando também gente Deve estar acabando só Foi só um Um gostinho aqui Para vocês Então assim Estou prometendo Para vocês Já que a gente vai trazer O pessoal da viola aqui Na chaca Para a gente cantar Muita música Muita moda Vai ter horas e horas De vídeo Para vocês curtirem Bastante Bastante música É Falei para eles Tem que esperar sair a vacina Porque tem um monte de veinho Lá né É O pessoal mais de idade Assim né E Tem que cuidar Então Precisamos saber Como é que estão de saúde Como é que está a situação Esperar sair essa vacina Para a gente conseguir trazer Que dá medo de riscar né Vamos escolher uma saideira aqui Meu bem Escolhe aí Vamos escolher a clássica Nossa então Qual É É É de sangue De pão Não é uma com essa Como é o nome mesmo Ah Sei lá É Não sei É Caquira Pirapora Essa né Não é essa Não é essa Só esse nome Romaria 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 Maria Maria Amigo A gente vai dar um café São duas marchas de uma fêmea Por sinal Maria Nossa tem muita música Se fosse para cantar Todas as músicas A gente gosta Vou ficar a noite inteira Aqui com vocês Maria Vick Renato Teixeira. Então assim, Feliz Natal a todos, né? Tá chegando, né gente? Tá acabando o ano. Espero que vocês tenham gostado dessas músicas que a gente escolheu aqui, separou pra vocês. E assim a gente vai encerrar essa roda de 2, de viola de 2. Especial de Natal, do canal Cláudia Tugnetti, família Tugnetti. Deus abençoe todos vocês. E agradecer, né gente? Esse ano foi um ano difícil pra todo mundo. E o que a gente espera é que a gente tenha esperança num ano melhor. 2021 seja um ano excelente, né? Que sejam de melhorias, de voltar ao convívio e voltar à vida normal. Que saia logo essa vacina, né meu povo? Vamos ver. É de sonho e de pão O destino de um som Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de noite De veiro de louvor Nessa vida Cumprida A só Sou Caipira Pira 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 Aparecida Ilumina Minha escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Minha escura e funda O trem da minha vida O trem da minha vida